Bom dia a todos, aqui Coronel Marco Alves, com meu grande amigo Ludovico, nosso goiano esperto. Senhores, bom dia a todos os policiais, aqueles que estão saindo agora para trabalhar, para defender a nossa sociedade, para fazer o seu papel de segurança pública. Que o Papai do Céu nos abençoe, que o Papai do Céu nos proteja, que o Papai do Céu esteja sempre conosco à frente como um escudo, porque eu creio nele, eu acredito, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Bom dia a todos e que Deus esteja sempre nos abençoando.